Grande abraço pra você amigo fã de esporte, se ligado nos canais ESPN e bem-vindo à Arena Barueri na Grande São Paulo em Barueri. Daqui a pouquinho a bola rola pela segunda fase da Copa São Paulo pra Corinthians e Grêmio Prudente. O torno daqui, Corinthians e Grêmio Prudente, enfrenta ou Goiás ou Guarani e quem passar de São Caetano e Inter de Limeira terá pela frente Figueirense e Mirassol. A bola tá rolando para o primeiro tempo em Barueri, na Arena Barueri, na Grande São Paulo. A bola sobrando ali pelo meio, olha só entregada, perdeu a bola, complicou, vem Gabriel Vasconcelos, cortou, pênalti. Pênalti marcado pelo arco, levou realmente ali, né, uma entrada com falta em cima do Gabriel Vasconcelos. O zagueirão, ou camisa 7, né, o Wesley recebe o cartão amarelo. Partiu pra bola lentamente, correu, bateu e gol. Gol! Cassini! Cobrando o pênalti aos 7 minutos. Do primeiro tempo, ele faz um para o Corinthians. Zero para o Grêmio Prudente. Bateu bem o Cassini. O goleirão caiu na esquerda, a bola foi na direita, Zé Elias. Não saiu na foto, né, como nós falamos no vestiário ali, o Cassini veio com muita calma. E essa técnica, né, de você se aproximar na bola bem devagar, lentamente, é pra justamente forçar a saída do goleiro. Então, o goleiro sai antes, você consegue perceber a opção, né, do lado, ou direito, ou esquerdo, e acaba escolhendo o canto. Então, tem esse poder de, esse forte poder de marcação. E agora, boa bola do Vargas pela esquerda. Olha só, Corinthians, pintou o segundo! Gol! Gol! Corinthians! Na bola tocada, olha só, você deu o Vargas. Fez o passe na esquerda, Gabriel. Estava pedindo pelo meio. A bola foi chutada, forte, colocada pra fazer. No lateral esquerdo, Arana faz o segundo do Corinthians. Arana, Corinthians 2, 0 Grêmio Prudente. O Prudente começa, né, a ter problema no seu posicionamento. O Gray, que é um jogador que, em todas as bolas, procura fazer sempre o mais bonito, e não o mais simples, e o mais, e o necessário pra sua equipe. Aí, com isso, acaba descansando, né, velho? Tá aí a bola outra vez. É o Corinthians chegando, sempre com muito perigo pela esquerda. Entrando pelo meio, o Gabriel Vasconcelos. Olha o Cassini, recebeu, bateu pro gol! Gol! O Cassini! Pra fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Corinthians. Pra chegar, quatro gols na Copa São Paulo, camisa 11. Recebeu o passe, meteu de bico com o pé esquerdo. Agora, Corinthians 3, 0 Grêmio Prudente, na assistência do Tocantins. É, apareceu pro jogo, aproveitou a sua velocidade, entrando em diagonal, justamente pra jogar nas costas dos zagueiros. E quando o Rafael saiu pra cobertura, o Tocantins apenas rolou pro Cassini, que chegou de trás com velocidade. Tá aí a falta pro Grêmio Prudente. Diego Souza, mandou pra área, o toque de cabeça e o gol! Gol! Do garoto de 15 anos, Diego Costa! Marcando presença na área, cobrança da falta do Diego Souza. Diego Costa, apareceu. E faz o gol do Grêmio Prudente. Diego Costa, 15 anos, 1 para o Grêmio Prudente, 3 para o Corinthians. Falha de marcação ali, né? Do Rodrigo San e também do Vargas. Mas eu acho que é mais o Rodrigo San que é responsável pela subida ali na disputa, né? De bola. E acabou perdendo o tempo e o Diego Costa foi feliz. Não encontrou esse posicionamento, por exemplo, de pegar essa bola de frente pra poder distribuir pros atacantes. Olha o Cassini com a chance, a bola do travessão na volta, Tocantins. GOOOOOOOL! Gustavo Tocantins! A bola tocada pelo Matheus Cassini, pegou na travessão. Depois de tocar no travessão, voltou pro atacante Tocantins. Tocantins fazer o quarto gol do Corinthians. Quatro para o Corinthians, um para o Grêmio Prudente, Zé Elias. Golaço, né? O Tocantins pegando a bola de frente, né? Pro gol adversário. Tocando ali pro Gabriel, que fez uma belíssima jogada. Ele não cruzou. Ele passou a bola pro Cassini, que acertou o travessão. E depois o Tocantins acabou concluindo a jogada, marcando o quarto gol do Corinthians. O time do Corinthians tem que ter essa intensidade. Tem que jogar dessa forma. Não pode ficar achando aí que a qualquer hora pode decidir o jogo. Um 4x1, além de um 3x1. Olha que boa jogada. É rápida pela direita. Vem chegando o Corinthians. Tentou o Gabriel com a chance. Gol! Gabriel Vasconcelos. Pra fazer o quinto do Corinthians. Cinco para o Corinthians. Zero para o Grêmio Prudente. É jogada lá pela direita. Bola nesse lance do Ian. Camisa 18. Tocou pro Gabriel, que dominou e bateu colocado o Corinthians. Fecha a conta. Cinco a um. Belíssima jogada do Ian, né? Recuperou essa bola. Colocou um pouquinho de velocidade. Chegou na linha do fundo. Cruzou. Consciente, né? Cruzou não. Tocou pro Gabriel, que é um jogador mortal dentro da área. Tem muita qualidade na finalização. Bateu consciente ali. Dominou. Observou o posicionamento do goleiro. Toca muito bem a bola com jogadores técnicos. Jogadores que não rifam a bola em momento algum da partida. E o time do Corinthians é um time que tem a técnica, mas tem muito mais força. Muito bem. Acabou o jogo na Arena Baruiri. O Corinthians vence. O Corinthians 5. 1 para o Grêmio Prudente. O Corinthians que agora vai enfrentar o Nidu. Na próxima fase, a equipe do Goiás que eliminou o Guarani 1x0. O Brasil.